Peraí, 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 não pula entro não rapidinho, mano, só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá dar uma fortalecida, uma view, uma inscrição, um joinha vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina, e é isso, falou! Agora começaram a fazer bateria, da vinte, botão, esse, dá a vinte, botão, medit指, botão, um vir �behito, botão, um virg, vai ficar abijo. Não é, não é, não é, não é Não é, não é Sei a mãe da obra Poder em casa do trabalho Não estão de teatro Tem uma obra grande É o mesmo do Rio do Mestre Muito bem, muito bem Não tem umnement João, João, João E aí hoje ele tá agora Mas agora vamos fazer um domingo É a minha hora, entra no Shih-Mayan Você tem que estar na Paris Sonho, 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 sonho Aqui tem que tomar uma nada Que é a sua alegria Mas o do meu ponto tudo decorado Tudo decorado, tudo decorado Tudo decorado, tudo decorado Que sonhou, que sonhou Que sonhou Cabelo, seu cabelo Com certas grãos O padrão de estes de guerra Até que o padrão Seu cabelo Calma, é tudo verão O padrão de perfeitos Com o arregão Que atacou o padrão Com ele, depois aqui tem mais O padrão de perfeitos Se inscreva no canal Ativa o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada E aí O que é o melhor que tá aí fazendo todos os dias? Eu acompanho meu cojequeiano, mas eu deixo a época eu vou te apoiar, vou te seguir e vou te segurar. O que é o melhor que eu vou te segurar? O que é o melhor que eu vou conseguir? Agora eu vou te segurar o meu favor, por favor, vai ficar amanhã todos os dias. Eu não sei o que é isso, tá ligado? Eu tô já falando tudo. Eu não sei o que vou não fazer, eu já vou fazer fazer ele o que é o que é o outro dia. É o melhor que você vai fazer. Eu sei que você não vai fazer. É a mesma coisa com essa língua, o melhor que eu vou fazer aqui hoje a ver. Essa é a liga, se não vi, se não vai me emitir a rima, você tudo é desenho Você tá ligado, meu mano, que eu chego na noite e mato, você vai do bom ano, velho O que é senhor? Não me importa, você não me lembra, eu... Se eu voltar em baralho, te paga, é verdade, eu não Se eu voltar no corpo único, o rap é esse novo Esse aqui é o bom baralho, se eu não me arrepender, eu não Tá ligado? Só falar em que eu não sabe que você não é como o meu seu pensado Você pode falar que é bom, se não me lembrarem, eu sou família Posso já fora de casa, se eu vou te bater no peito e falo Brasília Eu sei a favela, por isso o motivo de século, escutei essa língua em algum lugar A Brasília amarela, agora que eu me deixo mais confio Sabi que agora eu tô dando o bem inteiro, eu não vai precisar do caldito Acontece o que eu sou do vídeo, né? Não digo mais, eu não me engano, mas me lembro de vergonha Que eu não aprendo que eu não me lembro de dizer que você não consegue E eu não aesthetic mais isso aqui, não a rendo de sal Teko do Acesse o nosso canal. 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 Acesse o nosso canal.